Esse é o DJ Fudge, o mais brabo, respeita Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica tranks Joga o bucetão pros terroristas 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 No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É que tique, hoje em que te pega, te foda Até tipo a meia de longe Na piranha aqui da ark 17 E na majaочки eu mando uas caral� Só bota adô, secляется dõe, empurradão Me cadou na buceta com raiva Só bota adô, sec notifications por radão Coloca adô na buceta com raiva Só bota adô, secometers por radão Coloca adô, na buceta com raiva Só bota adô, secunder, empurradão Coloca adô na buceta com raiva Pega meu piro devagarim Oui pega e puxa Oh pega e puxa Pega a bajua, pega com carim Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Pega meu piro devagarinho Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Que delícia, a mulher vai e pega Mas não pega com carinho Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta por cima Fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas 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 No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bonde É o que tinha que hoje em que te pega Te foge, mas é tipo a meia de longe Não é piranha que tá de 17 E não dá cor, não manda pra estar nada Só botadão, sucadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, sucadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, sucadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Só botadão, sucadão, empurradão Colocadão na buceta com raiva Pega meu piro devagarinho Pega meu piro devagarinho Pega meu piro devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Que delícia, a mulher vai pegar Mas não pega com carinho Pega e puxa 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 Pega e puxa